Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Fiali do Suporte Técnico Foison Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês como corrigir o alinhamento do offset para corte de contorno na sua plotter multimark. Vocês não estão muito acostumados com o meu rosto aqui, geralmente a nossa aula é mostrando o computador, mas o alinhamento exige que a gente mostre o resultado, o processo, enfim. Então eu improvisei esse espaço aqui na minha casa. É daqui que a gente vai fazer, eu estou com o Gabriel aqui do Suporte Técnico também, que vai me auxiliar aqui, né, para eu não me ausentar muito aqui da frente da tela. Queria pedir para você deixar seu like aí, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. É importante aí incentivar a gente a estar produzindo e trazendo sempre esses conteúdos para vocês. E vamos lá então, né pessoal, eu vou abrir meu flex. Esse arquivo aqui são três cópias, né, mas é um corte único. Isso é para a gente poupar tempo e poupar folha, material, né. O pessoal que já me procurou no suporte para alinhamento já deve até ter esse arquivo salvo em seu computador. O offset nada mais é do que o ajuste em distância da ponta da lâmina para a posição projetada do sensor ou da mira laser. Existe uma distância entre a lâmina e o sensor projetado no papel. Quando a gente acende o sensor ou a mira, a gente vê que ele fica ali longe da lâmina. E para que o corte seja feito em cima, a máquina precisa antes de começar o corte, dar um salto trazendo a ponta da lâmina para a posição que seria do sensor ou da mira laser. Isso é o offset. Para a gente achar o valor de offset, né, digamos que você perdeu o seu ajuste de offset ou você troca de impressora. Lembrando para vocês que esse offset hoje que a gente vai estar vendo, ele é exclusivo para a linha multimarket. Então, por que os retângulos, né, para quem não sabe aí, são três retângulos 10x5? Porque o retângulo ele tem as linhas horizontais e as linhas verticais. E aí a gente consegue chegar num consenso com uma régua mesmo, medindo ali a distância da linha cortada para a linha impressa. E aí a gente consegue chegar no ajuste. O mesmo arquivo que estava ali no computador, está aqui na minha mão agora, tá? Escala de impressão sempre em 100%, isso é importante. E tudo sempre centralizado. Pessoal, lembrando que o offset, né, da multimarket e da automarket, ele é inserido no painel da máquina e não no programa. Tem gente inserindo no programa. Preparar a máquina ali para a gente estar mandando o corte do primeiro retângulo, para eu mostrar para vocês, né, como fica aí desalinhado e como a gente vai fazer esse alinhamento. Nós temos aí uma bordinha branca. O que a gente precisa fazer no caso, o X vai comandar, né, vai resolver essa marquinha horizontal, ou seja, o X ele faz a posição do eixo, né, que sobe e desce com o material. E o Y ele faz o deslocamento do carro, ou seja, ele é realmente a lâmina, né. E aí são os dois ajustes que a gente tem que fazer, no material e na lâmina. E aí como a gente faz isso? A gente vai pegar a régua, achar aqui a distância, né, de deslocamento que deu. Deixa eu colocar bem aqui, ó. Mais ou menos um milímetro, né, no Y e um milímetro aqui no X. Teria que descer um milímetro e chegar para a esquerda um milímetro. Você vai colocar um milímetro cravado ali e pode ser que ela vai andar um pouquinho menos, né, na passada que ela vai dar até chegar no resultado. E de primeira você não acerta. Ele vai colocar de volta ali, pode dar um milímetro, certo? Mesmo que fique diferente do valor que a gente achou, só para o pessoal ter uma ideia que nem sempre é justa, entendeu? Se a correção for no eixo Y e você precisar deslocar seu corte para a esquerda, você vai precisar aumentar o valor do Y. Se o deslocamento for para a direita, você vai diminuir o valor de Y. Em relação ao X, se o deslocamento for para cima, você vai aumentar o valor de X. Se for para baixo, você vai diminuir. Lembrando que o X trabalha com valores negativos, então você precisa ficar ligado na hora de diminuir ou aumentar o valor do mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês como chegar no ajuste de offset no painel da sua máquina. Com o painel em modo online, aperte o botão menu três vezes e você já estará na configuração de offset. Tem um filetezinho de nada ali. Lembrando que nesse contorno aqui, pessoal, eu coloquei margem zero, né? Nem negativa, nem positiva, porque se não engano o resultado, né? Filetezinho de nada no eixo Y, né? Ou seja, desceu muito, né? Um milímetro foi muito. Agora a gente vai precisar subir um pouquinho, deslocar um pouquinho para cima esse corte. Então a gente subiu um milímetro e ainda não ajustou, agora a gente vai subir aí 0.1 milímetro. Por exemplo, se o número do seu X for menos 15.50 e aí o resultado foi esse, você vai botar menos 15.40 para ele subir mais um pouquinho e você alcançar um resultado ali. Antes estava 12.90 e aí vocês viram, né? Que embaixo aqui ficou um filetezinho branco no retângulo 2 e aí agora ele moveu ali 0.25 e a gente vai ver o resultado. Ó, nenhum filete branco. Nenhum filete branco. Então realmente nós chegamos num resultado. É assim que a gente vai fazendo, tá bom? Primeiro na régua e depois ali vai meio que no olho mesmo. A gente viu que moveu um milímetro e não ajustou, ainda faltou um pouco. A gente chutou aqui um quarto de milímetro, que seria 0.25 no deslocamento do X que a gente deu ali. O Y, não. O Y, na primeira que a gente fez, realmente já bateu. Compartilhe essa aula com quem você quiser aí, que tem a máquina, seus colegas de trabalho. Se quiser deixar alguma sugestão de aulão também, fique à vontade aí, tá? Ou lá no chat, pode me chamar também. Um beijo no coração de todos, se cuidem.